Porque o governo do estado de São Paulo, a partir de agora, passa a oferecer à população as informações sobre a avaliação da qualidade do ar, que é feita pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, que é órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e também agora para consulta através do aplicativo de rota Google Maps. A plataforma passa a apresentar os dados atualizados em tempo real, diretamente na tela do celular, com a situação em cada trecho. A intenção é facilitar ainda mais o acompanhamento da situação relativa à qualidade do ar nos percursos relacionados, deslocamentos dentro de São Paulo. Só para você ter uma ideia, atualmente são 63 estações de medição espalhadas em todo o território paulista. Isso é muito importante, principalmente nessa época do ano, nós temos aí uma umidade relativa do ar caindo em alguns momentos, então você tem que manter sempre hidratado. Obrigado. Obrigado.